Boa tarde pessoal, seguimos aqui neste sábado, véspera das eleições, numa expectativa muito grande para este momento histórico em que nós vamos fazer uso do poder do voto para livrar o Brasil das trevas. É um momento em que a gente não pode de forma alguma abdicar desse nosso direito. Todos nós que estamos aí em dia com a justiça eleitoral temos o direito de ir lá e colocar a nossa vontade nas urnas. E a vontade majoritária do povo brasileiro é acabar logo com esta palhaçada que foram esses quatro anos de desgoverno Bolsonaro. As pesquisas são claras. Ainda existe uma incerteza se teremos ou não um segundo turno. Para nós estamos tranquilos, porque mesmo que a vitória não venha agora no primeiro turno, mas nós estamos trabalhando incansavelmente para isso, nós temos a tranquilidade que Bolsonaro será fatalmente e vergonhosamente derrotado no segundo turno. Mas existe essa possibilidade aberta. E nós vamos falar do astral do dia de amanhã das eleições. Vou mostrar para vocês aqui o mapa, pegando o horário da abertura, do início das eleições, e nós vamos ver o que tem de energia, que vai imprimir a energia nesse processo eleitoral, como que isso vai se processar. Acompanhe aqui comigo. Aqui, nessa roda externa, nós temos o momento das eleições. Amanhã, o primeiro turno das eleições. E aqui, nós temos o mapa do Brasil. O que nós vemos aqui de importante? A Lua, gente, bem na hora da abertura das zonas das sessões eleitorais, a Lua vai estar passando justamente pelos dois planetas que, segundo os astrólogos, são os regentes do Brasil. Eu trabalho com o mapa com ascendente em peixes, portanto, Netuno regente. Outros astrólogos trabalham com ascendente em aquário, cujo ascendente é urano. De qualquer forma, como o Brasil tem uma mescla desses dois por uma conjunção, acaba dando meio que um empate aí, se você considerar o mapa ou com ascendente em peixes, ou ascendente em aquário. Muito provavelmente o Brasil tenha dessas duas energias. Mas eu vejo ele mais num grau pisciano, evoluindo no futuro para um grau mais aquariano. Mas o fato é que a Lua vai estar passando bem aqui, dizendo respeito às nossas questões particulares. É uma Lua que entra em Capricórnio, que pega justamente os regentes do Brasil. Então, é uma energia endereçada para nós. O que chama atenção é que Urano, para onde ela está indo, ela está se aproximando, que é justamente essa energia mais de renovação, de busca da liberdade, de libertação dos grilhões. Mas, lógico, tem que passar primeiro por Netuno, que às vezes tem alguma imprecisão, às vezes tem alguma confusão, não é? Então, fique bem claro isso, essa energia complicada aí, não é? Ao mesmo tempo, essa Lua vai estar quadrando em trânsito o próprio Júpiter e eles aqui atuando sobre o Plutão do Brasil, que é onde o Bolsonaro tem o Sol dele. O Sol do Bolsonaro está em conjunção com o Plutão, planeta de morte, por isso que ele é um genocida, que matou quase 700 mil pessoas por irresponsabilidade e má condução da pandemia. E ele está diretamente conectado com o campo de morte. A Lua batendo aqui numa quadratura, ela pode trazer nesse Júpiter aqui uma quebra de expectativas, uma frustração, tá? Porque o Júpiter, de forma negativa, ele superestima as coisas, né? Então, nós sabemos pelas pesquisas, pela totalidade das pesquisas, que o fato de Lula estar na frente não é uma estimação exagerada, é um estudo estatístico real e completo que mostra isso. Agora, eles, bolsonaristas, acreditam numa vitória em primeiro turno do próprio Bolsonaro, quando todas as pesquisas indicam uma derrota vergonhosa para ele. E eles estão tão crentes nisso que, na hora que a verdade cair sobre a cabeça deles, isso vai criar essa frustração. E isso pode ativar esse Plutão, ativar o Sol de Bolsonaro. Então, isso traz aí um perigo bastante sério de ter algum movimento complicado aí. Não vamos esquecer que Marte, que é o planeta da agressão, do combate, ele está quadrando o Netuno. Ele está se aproximando dessa quadratura que vai ficar exata no dia 12 de outubro. Então, o quadro aqui, ele traz uma certa tensão, mas ele traz também uma redenção aqui. Uma lavada de alma em algum aspecto. Então, existe sim a possibilidade de você ter uma mudança nesse período aqui. Porém, como vai estar quadrando Júpiter, pode frustrar as expectativas de uma vitória já em primeiro turno, ao mesmo tempo que também frustrará as expectativas de bolsonaristas. E aí, isso cria essa animosidade toda. Mas, vamos dizer assim, que o mapa traz posicionamentos positivos, porque o mapa da votação em si, o momento da votação do início das urnas, vai ter o ascendente em Escorpião. O ascendente do mapa eleitoral é em Escorpião, que favorece aqueles que têm energia de Escorpião. No caso, Lula tem ascendente de Escorpião. Então, essa situação, gente, aqui ela tem uma certa indefinição, até por conta desse posicionamento de Lua com Netuno. Muito provavelmente, essa situação vai ficar indefinida no processo de apuração. pode ser até que um comando contrário comece as eleições e as pessoas fiquem as apurações. Os primeiros números da totalização podem indicar um caminho que pode trazer um certo nervosismo na hora, mas isso pode se reverter depois, conforme a totalização dos votos se torna mais completa e mais avançada. Mas é esse o campo aqui. Existe, sim, a possibilidade de uma ruptura com a estrutura que está aí. Existe a possibilidade, lógico, não sem uma confusão, sem uma apreensão e sem frustração, que, como eu falei para você, pode pegar as expectativas exageradas de ambos os lados. Fato é que no segundo turno nós teremos um astral um pouco mais complicado por conta da retrogradação de Marte. Então seria melhor, apesar de você ter aqui uma expectação ainda tensa, vamos dizer assim, mas que não traz um prejuízo tão grande como seria o astral de um segundo turno. Mas isso, caso venha até um segundo turno, a gente estuda esse mapa lá na frente. O que a gente tem visto é que o gado está nervoso, o gado está empolvorosa. Na verdade, eles estão no cio, estão correndo na rua com suas bandeiras verde e amarelo, suas camisas da seleção, fazendo carreatas e tentando acasalar o mais rápido possível, já que eles estão com cio, para acasalar o mais rápido para poder produzir, para criar mais votos para Bolsonaro. Mas provavelmente não vão conseguir reverter isso. E aí a gente fica esperando a hora que vier a paulada na cabeça. Mesmo que não se tenha uma vitória em primeiro turno, se vai para o segundo turno com uma margem muito grande, segundo as pesquisas. Seria algo muito estranho se todas as pesquisas colocadas até agora e que dizem mais ou menos os mesmos números, viessem a não se confirmar nas urnas. Nunca aconteceu isso na história das eleições brasileiras. Normalmente, aquilo que é dado pelas pesquisas, principalmente na última semana, é o que vai se configurar no processo de apuração dos votos. E a gente segue aqui, nessa expectativa de tirar o Brasil desses quatro anos de atraso, de retrocesso, de trevas, de ódio, de violência. É hora de lavar a alma, gente. Para a gente poder, de novo, poder usar a camiseta do nosso candidato. Para a gente poder colocar o adesivo do seu candidato. Para a gente poder falar sobre as nossas opiniões políticas sem ter o cano de um revólver no nariz. Não dá mais para viver num país ameaçado por bolsonaristas, raivosos, como cães totalmente ensandecidos. Coitadinho dos cães também, né? Não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. Esses cães, vamos assim, do demônio, né? Os cães que saem do inferno, não os nossos pets amiguinhos aí. Mas, é, porque você tem o cérebro lá, né? De três cabeças. Então, você tem essas criaturas. São criaturas malévolas, criaturas que saíram das trevas, que saíram do esgoto e que estão aí tomando as ruas hoje com o seu verde e amarelo. Mas que é o, pode ser o último canto do bolsonarismo hoje. Nós vamos aguardar essas horas eletrizantes que vêm vindo por aí. porque pode ser que seja o último dia da festa dessa empáfia dos bolsonaristas. E aí, entramos nós em campo. É isso aí, pessoal. Boa eleição amanhã. Vamos terminar essa bagunça já no primeiro turno. Não pense em voto que não vai ter efeito nenhum, né? Eu sei que muitos ficam bravinhos com essa situação toda, mas a eleição, gente, é uma eleição que não pode ir para um segundo turno. Porque vocês viram aquele início de debate de direitos de resposta entre Bolsonaro e Lula é o que seria um segundo turno. Não há espaço para discussão de proposta porque Bolsonaro não tem proposta. Ele não governou. Ele ficou quatro anos. Ele não tem um projeto, uma obra inaugurada. Nada. Absolutamente nada. O que ele vai oferecer? Então não há o que discutir com um homem desses. É só brigar. Brigar, xingar, atacar, ameaçar. Nós não podemos permitir que isso é até deseducativo para os seus filhos e para o seu neto você votar para ter um segundo turno. Você vai expor os seus filhos a essa situação horrorosa. Acaba agora. Aí, nas próximas eleições, você vota no candidato que você gostaria de votar. Nessa eleição não dá, gente. É uma eleição diferente. É um plebiscito entre a barbárie e a civilização. E nós temos que parar isso agora. Mas, caso não aconteça, nós não podemos trabalhar com isso fechado. Ah, se não ganhar no primeiro turno acaba o mundo. Não. Vamos manter o nosso sorriso, manter o nosso espírito altivo e vamos para o segundo turno destruir essa gente. Mas vamos tentar fazer isso agora. Amanhã. Vote direito. Boa eleição para todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E um grande abraço. 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 Obrigado.